E aí rapaziada, meu nome é Zézinho Pinto, mas pode me chamar de Zézão e rapaziada, eu tô aqui de novo. Eu prometi pra vocês que eu não voltaria aqui na fenda do biquíni, mas estou aqui e agora eu tô aqui por uma maneira diferente. Na última vez que eu vim aqui, o Patrick Estrela me enfiou a porrada. Então meu parceiro, eu voltei aqui pra me vingar. Eu me fantasiei de Lula Molusculo aqui, meu parceiro. E tu pela vingança, rapaziada. Ninguém tá sabendo que eu sou intruso. Tô como atendente aqui, meu parceiro, ó. Aí Patrícia Luria, tá querendo hambúrguer? Toma aqui um hambúrguerzinho pra tu aqui, ó. Toma, filha da puta. Quer também, meu parceiro? Toma aqui. Não, você tá dançando pra caralho. Toma aqui, ó, filha da puta. Tá de sacanagem, meu parceiro? Agora o negócio é o seguinte, meu parceiro. Essa porra desse território aqui é meu. Então vá pro caralho todo mundo aqui, ó. Filhas da puta. Seus filhas da puta. Eu quero que todo mundo mo... Oxe, aquele dali ainda ficou meio... Que? Fala de Mr. Krebs em férias? Que que é isso? Ah tá, agora eu vou falar com Mr. Krebs. Aí rapaziada, o negócio é o seguinte. Já falei pra vocês, tô pela vingança, tô pelos caralho. Então quem botar a cara, eu vou matar, pô. Não quero saber. Ah, peixinho faz o quê? Peixinho faz nada. Exatamente, faz nada. Mas filhas da puta aqui, ó. Fica fazendo a busca de sereca. Azaralhando a porra da minha vida. Me chamando pra vir aqui pra final do biquíni. Falando que vai me pagar. Falando que vai me pagar diário pra ficar limpando a casa. Mas não. Na hora que eu chego pra trabalhar, enfio um taco de beisebol no meu cu. Aqui é a sala do Mr. Krebs. Seu sereca. Seu sereca, abre essa porra. Abre essa porra agora, seu sereca. Vou achar a chave. Eu vou achar essa chave. Aqui, ó. Aqui. Hum, mas antes disso eu vou dar uma malucada nessas comidas aqui. Que tá de sacanagem. Seu sereca não vive só de hambúrguer de sereia, né? Tá de sacanagem? Não, não. Vamos pro foco. Vamos pro foco, meu parceiro. O negócio é o seguinte, seu sereca. Peça a rego que o papai vai te mal acertar de tiro, ó. Aqui, ó. Tá vendo, seu sereca? Só pensa em dinheiro. Cadê a bandeira do Brasil? Porra, aí não tem. Aí é foda, aí é foda. Cadê esse filha da puta? Cadê esse filha da puta maconheiro? Cadê? Ah, o seu sereca tá... O quê? Que que tá falando? Não, não pra entender o que que tá falando, não. O negócio é o seguinte, você tá falando inglês, deixa eu falar na moral, me dá porra do dinheiro ou eu mato a tua família. Marre, marre, vai. Vai, marre, filha da puta. É, rapaziada, esse aqui sou eu, fantasiado aqui de Lula Molusco. Mal sabem eles que eu sou um vagabundo. Tá bom, rapaziada. Agora eu tô aqui na casa do Bob Spoiler, minha rapaziada. E eu não quero saber. Tô aqui pra matar todo mundo. Ai, caralho! Ô, filha da puta. Calma aí, meu parceiro. Eu tava apresentando aqui o vídeo, porra. Nem sabia. Eu pensei que eu era o Lula Molusco, porra. Tá de sacanagem, rapaziada. Acabaram de me descobrir aqui. O Lula Molusco acabou de saber que eu sou falso, meu parceiro. Então agora, rapaziada, não sei em que casa que eu tô. Só sei que eu tô na casa de alguém, que eu acho que é do Bob Spoiler. Pelo que eu tô me lembrando, isso aqui é a cara do Bob Spoiler e o Lula Molusco tá aqui. E eu acho que isso aqui é o verdadeiro, minha rapaziada. Temos que tomar cuidado, porque a vida é perigosa. A vida é perigosa, a gente tá aqui pela vingança. Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente... Opa! Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom, hein? Se ele vir, ó. Pau! Pau! Bate no pato, porra! Todo mundo pensa que, ah, Bob Spoiler é muito legal, muito divertido, brinca pra caralho. Brinca ao caralho esse maluco aí, ó. Vagabundo, só faz merda com os outros, rapaziada. Na televisão, vocês vêem Bob Spoiler aí na televisão, acha muito divertido. Eu também achava isso, pô. Mas quando me chamaram aqui pra fenda do biquíni, fiquei... Ui, caceta. Puta que pariu, esse daí tá todo chapadão. Esse daí é o pior. Esse aí é a pior pessoa que tu pode encontrar em qualquer lugar. Se você estiver andando num lugar e tu vier assim, o Lula Molusco, assim, andando... Andando toda culhão, tem que tomar bastante cuidado, meu parceiro. Todo mundo é fã de Bob Spoiler. Todo mundo. Mas... Ai, caralho. Ih, tá tão matando o Patrick Estrela, mano. Não acho errado. Não acho errado. Tem que matar mesmo. Tem que matar mesmo. Fez merda comigo também na última vez que eu vim aqui. Isso aqui eu abro aqui. Isso aqui eu abro aqui. Isso aqui eu abro aqui. Tá ligado, né? Tá ligado? Tá de sacanagem? Isso aqui eu sei. Cadê o seu Lula Molusco? Seu Lula Molusco? Pô, seu Lula Molusco, o negócio é o seguinte. Ai, caralho! Calma aí, calma aí, porra. Por que tu não tava correndo naquela hora? Agora tu tá correndo, filha da porra. Fica na moral aí, porra. O negócio é o seguinte. Se tu chega... Caralho, caralho. Calma, calma, calma. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Vai lá, vai lá. Continua o teu rolê aí. Continua a tua caminhada. Só caminha, só caminha. Agora vamos ver que problema que tá acontecendo aqui. Que tão matando alguém. Algum menor. Tomar... Eita, porra, rapazinho. Que eu falei pra tu. Caralho. Tão te macetando firme, meu parceiro. Olha como que a vida é injusta, né, meu parceiro? Na última vez, tu tentou me matar, né? Agora é tu que tá fudido. A vida tem dessa, né? Você tem... Eu acho que é isso aqui, hein? É isso aqui mesmo? Porra, tá de sacanagem? Eita, desligue. Ai, caceta. Filha da puta, tomei um suspeito porra do Lula Molusco que tinha me pegado. Às vezes vem um assassino, um psicopata, aí corta tuas pernas. Aí é só desligar o negócio que tu fica vivo de volta. E aí, meu parceiro. Tentaram cortar tua piroca, né? Mal vacinação essa porra aí. Hoje eu sou a porra da cabivara? Pensei que, porra, pensei que era outra pessoa. Porra, Lula Molusco te pegou, tentou cortar teu peru. Ah, não, meu peru não. Por que vim dar isso com meu peru? Pô, essa vacinação. Um dia você tá lá tentando matar todo mundo, matando, porra, Bob Esponja, tentando me matar. No outro dia tem o Lula Molusco tentando cortar teu pau. Eu vim aqui pra vingar, vim aqui pra me vingar. Mas já que, porra, tô podendo salvar uma vida, vem cá logo, porra. Vai ficar demorando, caralho. Tá achando que essa porra é o que, rapaz? Vem, moleque. É pra matar o cara lá. Vem, vem, vem. Tem o filho da porra de um assassino que acabou de cortar o peru dele. Mas não, pô. Tá achando que a vida é um morango. Pode ir no seu tempo. Tá tranquilo. Olha, meu parceiro. Sai daqui, ó. Só ir embora, só ir embora. Vai pra tua casa. Vai pra tua casa porque esse lugar aqui é perigoso. Tem a porra de um assassino aqui a solta tentando matar os outros. Cortando um peru dos outros. Olha como que a vida é foda, né? Vai lá, vai lá. Dá teu rolê. Vai lá, vai lá. Vai lá, dá teu rolê, vai lá. Vai rápido, porra. Tá achando que é a porra da vida é um morango, porra, né? Filha da porra. Ok, agora aí que ele foi embora. Eu tenho que acabar com a vida desse Lula Molusco. Ah, o que que tem? Objetivo investigar. Ah tá, beleza. Vou investigar essa ruim aqui. Vou investigar porque o negócio é o seguinte, rapaziada. A vida é foda, porra. Essa vida é foda. Eu vim aqui. Caralho, filho da puta. Tô meio susto. Se eu te acho. Se eu te acho. Beleza. Ó, vamos pra cá. Pro lado ao contrário dele. Porque ele é meio burrinho. Ele é meio burrinho. O Lula Molusco sempre foi o cara... Aí o cara também tá sincronando, né? Tô tá no meio de sacanagem comigo, né? O cara é rápido pra caralho. Ah, ah. Tô tá de sacanagem que eu tinha que ficar apertando todo lugar pra... Achei esse buraco. Puta que pariu. Achei um buraco. Achei um buraco. Uma passagem secreta aqui. O negócio é o seguinte, rapaziada. Acabei de achar uma passagem secreta aqui na fenda de biquíni. É o segundo andar aqui da casa do Bob Spoiler. Isso aqui, ó. Ninguém nunca viu. Primeira mão, rapaziada. Mostrando pra vocês. Como que é o segundo andar da casa do Bob Spoiler, meu parceiro. Ele gosta de ficar com as fotinha dele enquanto toma banho. Coisa boba. Aqui, ó. Mais uma foto dizendo do Gary. Muita foto. Muita foto porque... Egocêntrico. Egocêntrico. Eita porra aqui, ó. Macetaram o botão do Gary, meu parceiro. Olha como que a vida é. O nego tá matando até bichinho de estimação, pô. Esses caras aqui, cara. Cês tem que parar de assistir Bob Esponja. Bob Esponja. O... Puta que pariu, Bob Esponja. O que que fizeram contigo, porra? Ah, Bob Esponja. Tu tá todo fugido. Não, não. Eu tô fugido. Ele me pegou, me enfiou a vassoura e depois me deixou aqui, pô. Puta que pariu. Sério que você tá aí? O Lula Moluca tá chegando, esse filha da puta. Vou lá matar ele. Pode ficar... Ah, dá. Não, tá normal. Lula Moluca, não faz isso comigo, não. Não aguenta mais você ficar enfiando essa piroca. Não, Bob Esponja. Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer mais essas coisas de novo. Eu vou parar. Eu vou só enfiar esse controle aqui no teu... Não. Eu vou te ficar do braço. Vou te ficar do braço. Puta que pariu, Bob Esponja. Olha como que a vida é foda, né? Te deixaram numa sinuca de bico, né? Porra, eu acho que vou ter que arredar, né? Vou deixar você um pouquinho aí. Só um pouquinho, só pra... Só pra respirar um pouquinho, né? Coisa boba. Agora eu vou lá, agora eu vou lá. Pode ficar tranquilo que eu vou te salvar, Bob Esponja. Nunca eu te deixarei sofrer. Ai, filha da puta. Vai te sustar o cu da tua mãe. Vai, vai. Vai. Entra, porra. Filha da puta. Por que não entrou? Botei um negocinho pra entrar. Ai, 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 ai. Ele me enfiou pau de borracha. Sabe rapaziada, eu quero te dizer, meu parceiro, que esse vídeo é patrocinado pela Blaze. E como todo mundo já sabe, é a patrocinadora oficial aqui do canal. Porém, já vou dizendo pra você que é para maiores de 18 anos aí. Então se tu não é maior de 18, meu parceiro, vai lá. E na Blaze, tem vários jogos pra tu jogar, meu parceiro, que tu pode jogar, meu parceiro, no teu celular e no teu computador tranquilamente. Eu posso jogar com vocês aqui, eu vou jogar com vocês aqui o creche. Tô com o creche aqui aberto, meu parceiro, eu tô com 1150, meu parceiro. Eu vou dar a unha e vou largar os milzão aqui, quero ver. Olha, começou, ó, tá ruim e pouquinho, o objetivo é parar em 2x pra conseguir dobrar. Dobrando, eu já saio com o dobro do valor, já saio com 2 conto, meu parceiro. Eu não quero saber de mais nada, ó. Calma, vamos subir, subindo, subindo, subindo 2x, 2x, calma, vou deixar mais um pouquinho, vou deixar mais um pouquinho. Dois e quinhentos, dois e quinhentos. Calma, 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 não, na raza, vou deixar um 3x, 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 parei. É isso, meu parceiro, que é isso, tá de sacanagem, comecei com 1150, agora tô com 3x, 3x. Ainda tá subindo, ainda tá subindo, mas eu não sou maluco de continuar, eu paro logo, tá de sacanagem. Pra tu depositar na Blaze, tu pode depositar por Pix, meu parceiro, que é rapidória. E com o meu bônus Zezão, tu pode ganhar, meu parceiro, um bônus de até 5 mil reais. Tá de sacanagem, né? Mas lembre-se que só usa o dinheiro que você tá sobrando, meu parceiro. Não gasta todo o teu dinheiro, hein? Jogue com responsabilidade e é só para a maioria de 18 anos, tamo junto, meu parceiro. É nóis, rapaziada, agora fica com o vídeo aí, valeu. Agora é salvar, salvar o amigão, salvar o amigão. Ai, filha da puta, assusta o cu da mãe, vai, assusta o cu da mãe. Abrir passagem secreta, falar com o Bob Esponja. Bob Esponja vai sofrer as consequências da vida dele por ele ser um filho da puta. E eu salvarei o Bob Esponja por eu ser um homem bom. Cadê a porra do negócio aqui, porra? Aqui, aqui. Abre, abre, vai, abre. I'll come back here after I, I'll come back here after I help Patriot. I'll come back o quê? I'll come back o quê, porra? Tem que abrir isso aqui. Ah, nem fudendo que eu vou ter que salvar o Patrick de novo, hein? Consegui chegar aqui de novo, te fazer a porra toda, mas graças a Deus consegui. Agora, meu parceiro, o negócio é salvar o Bob Esponja. Cadê o vagabundo do Bob Esponja? Cadê esse vagabundo? Ô, meu parceiro, tranquilidade. Porra, te fuderam, né? Porra, o negócio é o seguinte. Ah, pipibi, papapó, valeu, valeu, valeu. Tá bom, parceiro Bob, pode ficar tranquilo que agora eu te salvo, hein? Agora eu te salvo que esse molusco, filha da puta, não vai me pegar. Molusco... Tá, eu tenho que procurar alguma forma agora de desligar aquele treco neco, que é assim. Não é assim não, né? É assim. É assim. É, opa, achei alguma coisa importante para a minha vida. Beleza, se esse filho da puta vier aqui, eu vou macetar a cabeça dele de porra. Coévia, 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 foi pra longe. Agora é só vir aqui e quebrar o menino. Ai, meu parceiro, pode deixar que eu vou te ajudar, pode deixar que eu vou te ajudar, ó. Ai, consegui, porra. Quebrei, caralho, bota pra aquecer, rapá. Pode sair, pode sair. Ah, o outro ainda tá puxando, caralho. Como tu... Como é que, como é que, como é que, como é que eu faço? Como é que eu faço? Puta que pariu, preciso achar outro negócio. Meu parceiro, tá bugadão aí, mano. Ai, caralho, ai, caralho. Fica bugado, continua a ficar bugado que tava melhor. Fica bugado lá, fica bugado lá, viado. Dá licença, dá licença. Olé, olé, tomou-lhe o Ronaldinho. Não sei o que vai tá aqui, ó. Tava aqui o outro, porque o outro não vai tá aqui. Cadê, cadê? Que que poderia quebrar aquele treco? Que que poderia quebrar aquele treco? Ai, caceta! Calma aí, viado, calma aí, viado. Filha da puta! Tá, agora voltei. Agora é só achar o negocinho que eu ia ser onde que tá. Beleza, ó. Pra onde que tá mesmo? É lá no final, ó. Vamos lá pro final que com certeza o filho da puta tá guardando o cach... Cheta! Filha da puta tá ali, filho da puta tá ali. Preciso só passar por ele e salvar o menino. Na real salvar não. Quebrar aquela porra é pra depois quebrar de novo. De forma que eu não faço ideia de como que é. Agora vamos. No sapato, quebramos o treco. Quebramos esse treco aqui, ó. Quebrei, quebrei o treco. O esquerdinho foi embora. Virou esquerdinho e nunca mais voltou. É isso. Porra, com certeza. Tá de sacanagem. Sai apertando o empurro. Oxi, um balde. Um balde. Um balde. Um balde. Será que tem que pegar água? Ai, tá de sacanagem, porra. O pai é um gênio, caralho. Ai, caceta. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Jogar água aqui no negócio. Jogar água aqui no negócio. Tem que apagar o fogo? Não tem que sim. É que... É que... É que... Ai, deixa eu entrar no negócio aqui. Deixa eu entrar no negócio aqui antes de... É que tudo dá merda. Olha, meu boi esponja. Tá livre, tá? Ah, tá. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Aí, tá vivo, né? Tá com o pilo pra fora, Bob Esponja. Ai, porra. É, graças a... Oxi, filha da... Ó, qual é, meu parceiro? O negócio é o seguinte. Ó, Bob Esponja. Você tá livre, né? A vida é foda, né? Olha aqui, ó. Tem que tirar do meu cu. Ah, aqui ó. Uma piroca de borracha. Vou tocar. Oxi. Aí, é foda, né? O cara se matou. Do nada. Sem motivo nenhum. Ele só pegou... Então, não, 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 não. Vamos embora daqui. O amor louco morreu. E eu vou fazer xixi. Lá, 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 lá. Essa cidade aqui é só esquizico mesmo. Tchau, tchau, tchau. E a médica, lá. Tchau, tchau, tchau. E a médica, tchau, tchau. Tchau, tchau.